E aí galerinha, beleza? Tô aqui com mais um vídeo top pra vocês, mais um vídeo incrível de A Estátua e a Defensa no canal. Hoje eu vou estar trazendo todos os códigos funcionando perfeitamente, todos os códigos incríveis. Também vou estar trazendo uma showcase incrível desse Lau, galerinha. Esse personagem Lau aí, o Dr. Reate Mystical, né? Nem Mystical, né? É Mystical. Hoje eu consegui pegar ele, esse personagem. Ele é bom, eu acho que pelo jeito que eu tô vendo aqui, ele é bom pra Infinity Mode e Extreme, Infinity Mode normal, por quê? Porque ele é, pra colocar, é 20k, né, gente? É 20k pra colocar. Vou trazer uma showcase incrível, né? Sinceramente muito boa pra vocês. Lembrando que depois eu vou estar trazendo também showcase desse personagem aqui, Illumination. Já vou colocar no cadeado pra mim não poder vender. Por quê? Porque ele também vai estar dando dicas importantes pra você, como conseguir chegar aí no Star Pass, no Thie 100, rapidão, né? Ó, Thie 1 de 90 de... Thie 1, eu já ganho 90 gemas e o personagem Illumination. Vou trazer uma showcase desses dois personagens a partir de agora. Então, já vou tirar aqui, rapidamente, o Cooler e vou tirar a Ivankov, né? E vamos colocar este personagem aqui. Esse aqui vai ser level 1. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar alimentação. Se ela chegar na XP, ok. 146 de 175. Já vou colocar aí o... É... Tá bom, gente. Tá bom. Já dá pra 146 de 175. Tá muito bom. Pronto. É... Já coloquei o Dr. Realt. Eita. Tá vendo, ó? Seis estrelas. Já vou equipar também. É... Dr. Realt mystical, que é o Lau, né? O Lau personagem muito incrível. Agora, eu vou pro Infinite Mode ou na Infinite Trials, aquele que faz só pra mostrar showcase pra vocês. Eu vou... Ó, gente. Comentem nos comentários se vocês quiserem mais vídeos de showcase, de personagens novos, da atualização. Que vocês viram que foi uma mini atualização, com novo código, com mais todos os códigos ativos que eu vou trazer pra vocês. Aqui, ó. MISC, Air Farm, tá vendo? Trials. Aqui, é requerimento level 150. Aqui, tem a categoria elemental. O solo. É... Tem categoria... O Rando. Tem regular. E aí, vai elemental, tá vendo? Aqui, tem todo tipo. Trials, MISC. Tá vendo aqui os MISC? Air Farm, né? E aqui, tem os que vocês precisam, né? Pronto, galerinha. Já tornou aqui no segundo mundo. Já vamos clicar aqui, ó. Vou fazer a showcase dos dois. Vou trazer os códigos pra vocês, né? Porque aí, do Lau e também, vamos clicar em Training. Training, né? E tem aquele inglês sensacional. E vou colocar esses dois... Ó, lembrando que colocando esses dois novos personagens aí, porque um é do banner especial e o outro, praticamente, é do... Vocês tem que fazer ele aí, né? Mas é muito fácil fazer o Lau, gente. Você só precisa ter ele, cinco deles, cinco estrelas e ter aí aquela coisa do... Vamos clicar aqui, ó. Já vamos clicar HP aqui. E deveria ter alguma coisa aqui pra gente tá colocando. Não colocar mais, né? Do Edit, né? Mas vamos lá, gente. Ó, vamos colocar uma vidinha boa, basicamente. Pronto. De HP. Ok. Teleport, clique Air. Aqui. Vamos clicar aqui, ó. Type None. Se vai ser poderoso. Não. Vamos colocar None. Pronto. Speed. Vamos colocar um pouco mais rápido. Vamos colocar mais um pouco Defender. Deixa eu ver aqui. E aqui... Deixa eu ver aqui, galerinha. Vamos ver aqui só, ó. Teleport, Lobby, clique Me. Deixa eu ver. Então, vamos iniciar aqui, gente. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver. Vamos colocar aqui. Pra ver como é que fica, né? O Lau. Deixa eu ver aqui. Lau, cadê você? Ah, ele é aéreo, né? Vamos ter que colocar no local específico. Muito bom. Acho que vai ser aqui. Porque aqui é o Defender, né? Vamos colocar aqui. Pronto. O Lau vai ficar aqui. Pronto. Já vamos clicar em configurações. Vamos ver como é que ele fica. Tá feito. Auto. Deixa eu ver aqui. Olha que da hora, galerinha. Olha que Lau. Perfeito, mano. Olha só, galerinha. Pra vocês terem noção, gente. Olha lá, ó. Olha que da hora. Ele dá um damage de 303k. Segundo por ataque 9 e range 40. Mas ele é muito caro. É 20. Ele é 20, no caso, 20. É 20k, né? 20k pra colocar de primeira. Tá vendo aqui? Ó, 20k. Beleza? Então, vamos lá. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar os códigos pra depois dar spawn, né? Ó, tá vendo aqui? Pra nós ver os efeitos. Então, ele é aéreo, bênção. O água é água, né? Vamos colocar os códigos. Porque muita gente... Ah, Marcos, você enrola muito no vídeo pra trazer o código. Então, vamos trazer os códigos que estão funcionando perfeitamente. Eu vou passar pra vocês. Vocês já sabem. É o Neostar Pest 69. Ele vai te dar exatamente aí... É... Vai 150 Star Dirt, né? 150 Star Dirt. O que você achar melhor falar, né? Então, colocou o Neostar Pest 69, você vai ganhar 150 Star Dirt. Vamos passar o próximo código. O próximo código é rápido e fácil de falar. É... Rap 3 E Aniversário. Você vai ganhar 2.750 gemas. E vai ganhar... É... 300 Star Dirt. 300 Star Dirt aí pra vocês, beleza? Rap 3 E Aniversário. Beleza? Usa esses códigos. Já vai ganhar rapidão. 300... 450 Star Dirt. E... 2.750 gemas. Beleza? Vamos lá. Sem mais enrolações. Já vamos clicar em spawn pra ver o primeiro aí. Vamos lá. Vamos lá. Marcos Drummond. Será que eu coloquei no local exato? Certinho. Spawn. Cadê? Opa. Cadê? Eita, meu Deus do céu. Coloquei no lugar errado. Mas vamos colocar aqui mesmo. Pronto. Vamos colocar um lavo aqui, ó. Olha só, gente. Olha que... Top, galerinha. Então, já... Já tá muito bom. Ele tá... Deixa eu ver aqui. Ixi Maria. Eu coloquei aqui uma vida razoavelmente muito forte, né? Então, galerinha. Vamos colocar aqui o lavo. Deixa eu ver só se o lavo é muito bom assim. Vamos lá. 1. Multiplica a habilidade. Vamos lá. A habilidade... Já tem uma habilidade aqui especial. Uma habilidade muito top. Vamos dar mais o pre-grade. Vamos dar o pre-grade máximo aqui. Ok. Ó. Dá damage de 4,24 milhões. Damage de 24 milhões. Deixa eu ver aqui. Silente. Olha só, galerinha. Eu coloquei uma vida absurda aqui. Deixa eu só voltar a vida do HP do personagem, né? Eu coloquei uma vida muito grande. Deixa eu só diminuir aqui o máximo. Aqui era pra ter necessariamente... Deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu voltar aqui rapidão. Porque se não... Speed, voltar aqui um... É... Voltar speed aqui. Vamos voltar a vida pouca, né, galerinha? Porque se não, o personagem vai ser muito forte. Pronto. Vou voltar a vida de 500. Porque se não, o personagem vai acabar comigo rapidão. Olha só, galerinha. Ó. Já era. Eu coloquei uma vida absurdamente muito grande. É... Vamos lá. Vamos colocar aqui mais um personagem aqui. Vamos ver. Deixa eu ver, ó. Vamos colocar volta aqui rapidão. Não necessariamente muito rápido. Ok. 4, 3, 2, 1. Agora eu vou colocar o personagem aqui. Porque, como eu disse, eu trago os códigos. Trago o showcase. Ok. Teleport. Vamos teleportando. Teleport, teleport. Como vocês viram, galera. Eu voltei aqui. Porque, no caso... Como eu coloquei no HP máximo. Eu tinha que colocar... Fazer um showcase explicadinho. Vamos colocar um HP de... Vamos ver. De Taere. Tá bom aqui. 11 mil. Pronto. Aqui tá bom. Spawn. Vamos ver onde é que vai spawnar. Vamos lá. Marcos Drummond. Vamos lá. Marcos Drummond. Aqui. Spawnou aqui um. Vamos colocar aqui. Agora sim. Ó. Já as configurações. Ataque fixe alto. Beleza? Ele dá um range de 40. Segundo por ataque 9. Dá um range de 334. Ele é a benção aéreo. Vamos dar mais um pre-grade. Ele dá. Dá um pre-grade 1. Dá um range de 419k. Segundo por ataque 9. Range 40. Ele é aéreo. Como eu falei. É especial habilidade. Agora tem uma multiplabilidade. Que, no caso, é Replace-me 2. Então, Replace-me 2. Esse personagem já foi. Tá vendo? Tá vendo? Ele é 1,8 milhões. O personagem tá dando um ataque muito bom. O segundo por ataque também. Vamos dar mais um pre-grade. O pre-grade 2. Ele tá dando um damage de 631k. Range já aumentou pra 100. Então, ele é muito bom mesmo. Pra infinite mode. E pra raid, né? Pra as raids também. Vamos dar mais um pre-grade. O pre-grade 3. Ele tá dando um damage de 1,9 milhões sem buff. Segundo por ataque 9. Range não mudou. Vamos lá. O pre-grade 4. Tá dando um damage de 1,86 milhões. Segundo por ataque não mudou. E o Range também não mudou. Só que ele já tem... É... Uma. Ainda tem... É... Uma. Agora vai mudar, gente. Agora o pre-grade 5. Ele vai aumentar. De 2,88 milhões. Segundo... Ele tá no level... Ó... 146. Não tá nem no level máximo. 2,8... É... 186. 2,88 milhões. Segundo por ataque 9. O Range aumentou pra 110. E a habilidade... Teve uma habilidade aqui. Deixa eu ver. Aplicar a habilidade. Ok. Vamos aumentar. Ó. Deixa eu ver aqui. Ativado. Porque só tá aparecendo uma. Mas tem outra habilidade. Olha aí. É a Silente. Uma habilidade Silente. Deixa eu ver aqui. O Range 110. Segundo por ataque 9. O pre-grade o máximo. 4,26 milhões. Vamos dar mais um. 1, 2, 3, 4, 5. Spawn. Tá vendo? Ele dá um... Um range surreal. Olha que ataque, galerinha. Olha que ataque, galerinha. Olha só. Olha só, galera. Pra vocês terem noção. Que personagem que segura o range sensacionalmente. Vamos clicar aqui. Speed 2. Spawn. Tome, tome. Tó, 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 tó. Pra aqui. Vamos spawnar umas 8, 10. Vamos spawnar o 10. Pronto. 10 personagens aí spawnando. Tá vendo? Pronto. Ele ataca 9 segundos por ataque, gente. Mas agora vamos clicar no Silente. Vamos ver o ataque. Ó. O Silente. Ó. Ó. Ó, galera. Eita, gente. Que que é isso, galerinha? Agora tá com 137,9 milhões. Aqui é só usando, ó. O Replastim. Olha só, gente. Que que é isso, galerinha? Cês viram o que aconteceu? Eu usei um... Esse aqui, ó. O Replastim 2. Ele morre, galera. Cês viram? Que que é isso, galera? Que top. Eu amei. Amei demais. Vamos aqui, rapidão. Vamos tirar aqui. Céu. Vamos clicar aqui. Peraí, Marcos Dumont. Socorro. Para, 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 para. Vamos colocar aqui. Este personagem aqui, ó. É o Illumination. Ele, pra colocar... É só... Nessas, necessariamente. 400. Ele tem evolução, claro. Mas aí ele vai liberando ao longo. Ao longo, né? Por que tá atacando ainda? Eu não tirei? Tirei sim. Por que tá assim bugado ainda? Socorro, bugou! Como é que tá choque desse personagem? Vamos lá. Dá damage no máximo. Damage de 894K. 899K. Segundo por ataque certo. Ele é boom. Terra. Ranger 100. É um personagem muito bom. Aí pra story mode, beleza? Mas é isso, gente. Deixe like, compartilha, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Pra mais vídeos de... A estátua de defesa. Pra mais vídeos de códigos. Pra mais vídeos incríveis. Pra mais vídeos sensacionais. Então é isso. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.